Fala moçada, tudo bem com vocês? Começando hoje mais um vídeo, começando hoje mais uma entrevista. Hoje eu tô recebendo um nome assim que tá sendo mais cogitado no sertanejo aí como promessa da música sertaneja. Tô recebendo hoje aqui Júnior Vila, tudo bem Júnior? E aí Gabriel, tudo tranquilo? É isso aí, pô, que massa cara, um prazer estar conversando com você aí, os mió do Brasil. E vamos que vamos, vamos falar de música aí, o violão tá aqui do ladinho, a gente vai já já fazer aquele som. Opa, bom demais. Júnior, fala um pouquinho pra gente como você começou na música. Então, cara, eu comecei muito cedo, quando eu tinha 12 anos, eu comecei a aprender a tocar violão, né, fiz escolinhas musicais lá na minha cidade, em Itá, Santa Catarina. E foi aos pouquinhos que eu fui aprendendo, assim, foi um instrumento que eu já me apaixonei logo de cara, né, o violão. Então, quando eu era um pouquinho mais jovem, até meu pai me deu uma sanfoninha, mas na época eu não tava muito interessado, sabe, não tava muito com vontade de aprender, né. E depois, quando eu fui pro violão, aí eu já me identifiquei bastante com o instrumento. Em questão, assim, de um ano, eu já tava tocando super bem, aí fui convidado pra participar do Clube da Viola, lá de Itá, Santa Catarina, onde tive a minha primeira experiência, assim, de estar subindo num palco, tá, e fazer show em outras cidades, sabe, já com o grupo. Isso eu tinha 13 anos, tinha que ter até uma licença assinada lá pros meus pais pra eu poder ir no palco. E eu me apaixonei logo de cara, quando começou. Então, eu falei, não, é isso mesmo que eu vou fazer. E depois daí foi só ladeira abaixo, né, já. Quando o clube acabou, eu já comecei a tocar sozinho, toquei em barzinhos, toquei em um barco de passeio lá na minha cidade também, uma cidade turística. E logo depois disso, já gravei a minha primeira música, e aí, engrenou, né. Foi, conheci meus empresários, o Cid, que tá comigo até hoje. E depois daí, mudei lá pra Goiânia, ficando tempo em Goiânia, agora a gente tá aqui em Curitiba. E foi mais ou menos assim o começo, lá no Clube da Viola, tocando viola e caipira. Bacana demais, Júnior. Como foi pra você a sensação? Que a primeira vez sempre é marcante, né? Como foi pra você? Ah, cara, pois é. Naquela época era bem complicado mesmo, né? Hoje em dia a gente ainda sente um friozinho na barriga, né, antes de subir em cima do palco. Mas na época era muito má, assim, a gente tinha aquela segurança, quase um medo, né, de tá subindo no palco ali, com medo de errar. Mas a sensação era muito boa, né? Tanto que eu decidi fazer isso, né, a minha vida. Então, eu lembro que nos primeiros shows que a gente fez, eu falei, cara, pô, que massa fazer isso aqui. É isso aqui mesmo e agora eu vou atrás disso. Já não gostava muito de estudar, né? Então, eu falei, não, é isso aqui mesmo. A sensação era, assim, de encontro, né? Opa, achei uma coisa que eu realmente curto fazer. Então, era um misto, né? De medo, com prazer de estar fazendo aquilo. E queria sentir de novo essa sensação ainda na minha vida, né? Que foi muito massa mesmo. Em breve a gente vai voltar a sentir essa sensação, esse friozinho na barriga, aquele arrepio atrás dos palcos, escutando o público na frente, esperando a tão esperada hora de você subir, né? Pois é, exatamente, cara. Aquela ansiedade boa, né? É verdade. Ô, Júnior, você tava falando aí que você fazia parte de grupo, né? Um grupo de música, né? Como foi pra você? Porque você começou e ficou um bom tempo nessa questão, cantando junto com mais pessoas. Aí, entrar pra uma carreira solo, como que foi essa mudança pra você? Cara, na época do grupo, eu nem cantava assim na época. Era mais envergonhado, assim, né? Eu fazia mais solos de violão, tocava como... O grupo eram várias pessoas e várias duplas, né? Então, tinha meus primos que participaram desse grupo, eles me chamaram. Ó, vem tocar com a gente aí, você faz os solos das músicas, né? Como eu já tava tocando bem. E eu comecei a cantar, de fato, depois que esse grupo já meio que acabou, né? Que aí eu já tive que, realmente, pô, começar a cantar sozinho, tocar e cantar, né? No grupo eu mais fazia os solos, tocava viola caipira também. Então, no grupo eu ainda tinha 12 anos, sabe? Era bem menino, envergonhado demais pra cantar. E aí, na época, eu fazia mais os solos e arranjos, né? De algumas músicas. E aí, depois, sim, que eu comecei a cantar. Logo depois que saí desse grupo, eu falei, não, vou ter que começar a cantar mesmo. E aí, depois, peguei gosto, né? Não achou? Sim. Ô, Júnior, a música tem vários estilos e ritmos, né? Qual é o seu favorito? Porque a gente pôde ver na música com o Mano Walter, uma música mais com gingado diferente, o seu lado mais romântico. Aí, no DVD, no último DVD, você fez meio que um axé, um gingado lá do Nordeste. Aí, agora, nesses lançamentos novos que você tá soltando agora, que você teve até participação de um pessoal... Pra mim, é trap, é rapper, trap. Eu não sei o certo, a palavra certa do grupo. Mas eu estive escutando hoje. Eu gostei bastante e você tem mostrado vários estilos e ritmos nessa sua trajetória toda. Qual que é o seu favorito? Cara, é complicado, né? Porque, na verdade, eu não tenho um ritmo que é meu favorito, né? Eu gosto de música boa. Então, o ritmo, acho que todo ritmo tem sua beleza, né? Cada lugar tem um ritmo, né? Você pega o Goiás, que é o sertanejo mesmo, valente, assim. E eu nasci em Santa Catarina, então, me criei ouvindo música gaúcha, sertanejo, dos clássicos, Milionário José Rico, Chitãozinho Chororó, Tião Carreiro e Pardinho. Esse tipo de música também é uma forte influência da música gaúcha. Como eu nasci lá onde fazia a divisa com o estado gaúcha, então, meu pai é gaúcho e gostava muito de música gaúcha. Música até... É uma música mais nativista, né? Que é uma música bem lá do B, assim, do Rio Grande do Sul, né? Então, eu me criei já ouvindo vários estilos de música, né? Na época, eu lembro que também eu gostava, quando era um pouquinho major, eu gostava mais de rock. Tive uma bandinha de rock também. Antes até do Clube da Viola, assim, quando tocava um pouco, eu toquei um pouquinho de guitarra e a gente criou uma bandinha lá de garagem. Então, eu já passeei em vários estilos, né? E acho que cada música pede um estilo. Então, no meu DVD foi exatamente isso, né? Eu fiz o sertanejo universitário, né? Mas também fiz mistura aí de pop com reggae, com forró pé de serra, né? Aquele estilo mais fala-mança. Então, assim, eu não tenho muito um rótulo, assim, do que, ah, eu sou só isso aqui, sabe? Eu sou bem aberto, assim, eu acredito que cada música tem um estilo que ela pede, né? E se a gente gosta de cantar a música, gosta, consegue interpretar isso, então, acho que tudo vale, né? Não tem um favorito. Acho que é isso. Eu gosto de música boa, independente do estilo. Bacana demais. É o que eu também acho, porque é o seguinte, igual você falou, a música, ela tem, igual, cada música tem um estilo diferente e também tem a questão do tempo, né? Hoje você tá com um jeito diferente, amanhã você tá mais romântico, outro dia você tá mais animado. Então, é onde que fluem coisas diferentes, né? Exato, exatamente. Por exemplo, a música que você falou que eu gravei lá com um grupo de rap, foi com o Santa Rima, e depois que mudei pra Curitiba, eu comecei até a compor junto com ele, a gente compõe de tudo, sabe? Então, a gente decidiu, ah, a gente compôs essa música que meio que misturava, sabe? Tinha o lado deles e também tinha o meu lado. Então, a gente decidiu gravar justamente misturando os estilos, né? Do lado rap e do lado sertanejo, né? Que acabou que aí misturou os dois e fez uma coisa só, né? Fez aquele tipo de som. E ficou muito legal. A gente gravou em Goiânia aquele... A gente gravou um EP. Foi o mesmo EP que a gente gravou lá com a Gabi Martins. E ficou muito massa, porque o resultado final ficou realmente show de bola. A gente misturou o rap com algumas vertentes ali do sertanejo. E quem produziu esse EP foi o Daniel Silveira, ele que é muito musical. Então, assim, ficou com uma cama musical, assim, muito forte, sabe? Um teclado Rhodes ali atrás. É uma guitarra, assim, bem clean, sabe? Ficou toda... É música única, né? Assim, é difícil você rotular o que que essa música é. Ah, é sertanejo, é rap. Ela é ela, tá ligado? Então, é difícil encaixar, assim, algum grupo. Porque é exatamente isso. Eu gosto de fazer essas misturas, sabe? De, ah, fazer um forrozinho, pé de serra. Não, agora fazer um axé. Fazer uma música, uma vaneira, sertaneja. Então, acredito que cada música tem a sua vibe, sabe? Então, a gente tem que deixar, às vezes, a música escolher, né? A gente só sentir e falar, não, é isso, então bora. Igual você tá falando, que a música escolhe o ritmo e o estilo dela, né? Conforme a letra dela. A música que você gravou nesse EP, a Yoga, ela mostra a identidade dela inteira conforme o ritmo. Você fala assim, a música... Nem se você escolhesse o ritmo dela, ficaria tão perfeita igual ficou. Ficou coisa de outro tempo. É, não. Ela fala por si só, né? Ela também quer mais um reguezinho, assim, quase de praia, né? Mas é que é isso, né? A música, ela fala de algo mais leve, algo tranquilo, né? Você não imagina Yoga e Rock'n'Roll junto, né? Você sabe que são duas coisas diferentes. Então, é isso, a música, ela escolhe. A música, ela escolhe a vibe dela, né? Ah, não, é Yoga, algo mais tranquilo. Então, vamos fazer um reguezinho no estilo lá, meio que Dona Maria, né? Mais voz e violão, algo mais intimista. E é exatamente como você falou, né? A música, ela fala por si só. É difícil até a gente imaginar ela diferente, né? Porque a gente vai, geralmente, atrás do que ela tá pedindo. É verdade. Ô, Júnior, apesar de você ser novo no mercado sertanejo, no mercado musical aí, podemos dizer, você já mostra o potencial de um artista, assim, que tem uma bagagem gigantesca. Fala um pouco sobre esse seu amadurecimento durante essa trajetória toda e até o presente momento que estamos vivendo. Então, cara, é difícil explicar, né? Mas, assim, eu gosto muito de música, né? Eu vivo música, respiro música. Eu não penso só em ser um artista, em ser famoso, ganhar dinheiro com a música. Eu realmente curto o que eu faço, gosto de compor, gosto de estar no estúdio. Tanto que eu tô até aqui no meu estúdio, ó, que eu tenho aqui em casa, no estúdio, onde, exatamente, eu consigo compor aqui e já imaginar a vibe da música, né? Então, eu já consigo até produzir, assim, uma pré... Ah, não, a música vai ser nesse estilo, nessa vibe, porque é algo que eu realmente curto, assim, curto fazer, curto estar sempre compondo, sempre produzindo. Então, eu acho que é natural, né? Quando a pessoa, ela gosta de música, ela acaba indo um pouquinho além, né? Começa a estudar, começa a fazer, produzir, começa sempre a buscar coisa pra agregar, né? Não é só o que a gente vê que tem muitos artistas hoje que meio que não se importam com esse lado, né? Pensa mais na questão só em fazer sucesso, ganhar dinheiro, ter fama, que também é uma realidade, né? Existem pessoas que a gente vê que não tem uma identidade artística, né? Por exemplo, se a música gaúcha fez sucesso hoje, amanhã ele já tá lançando uma música gaúcha, porque o que interessa pra ele é só fazer o sucesso, né? Ele não tem uma... Então, eu sou um pouco diferente disso, sabe? Eu realmente curto... Me preocupo com a música, assim, me preocupo em fazer uma música de boa qualidade, em fazer uma música que eu acho que seja a minha vibe, o meu estilo, e é isso. Massa, né? É uma pergunta bem complicada. É algo complexo pra gente refletir, na verdade, né? Pois é. Ô, Júnior, eu tenho certeza que alguma coisa marcou a sua vida, tanto pessoal e na trajetória, assim, musical, assim, que você se recorda até hoje. Qual é esse momento? Cara... Acho que o primeiro show, assim... O primeiro show valendo, assim, que eu fiz solo, foi um momento muito marcante, assim, que quando eu... A gente começou a trabalhar de fato, já, assim, indo com música na rádio, sendo um trabalho de artista mesmo, sabe? E eu lembro que, na época, isso já é uns... Uns cinco anos atrás, seis anos atrás, foi quando, assim, eu fiz o meu primeiro show, que a gente tinha divulgado já pra caramba, a música tava rodando na rádio, em Santa Catarina, a gente fez um trabalho muito forte lá. Então, quando eu fiz o... Esse primeiro show, logo depois desse trabalho, foi a minha primeira música, a História de Amor. É, assim, foi um show que, pô, lotou, sabe? Aquele show lá com... Acho que na época tinha umas quatro mil pessoas. Foi o meu primeiro show, né? Digamos, Junior Vila, artista solo, com sua música ali. Então, foi um momento muito marcante pra mim, né? O primeiro show e ver que, opa, realmente já é uma realidade, né? Tô fazendo o meu show aqui, tem uma multidão me assistindo, então, deu certo, tá ligado? Então, é isso, sabe? Foi um dos momentos que mais, assim... Falei, caramba, virou uma chave, né? Deixou de ser só um sonho ali e agora já é uma realidade, né? Era o que você tava querendo, né? O momento tão esperado na sua vida chegou naquele momento, né? Pois é, isso aí. Ô, Junior, eu falei pra você antes da gente começar, a minha música favorita é a melhor trecho do seu DVD ao vivo e de boa. Você pode mandar um pedacinho dela aí pra gente? Vamos, vamos lá. Refrão? Refrão, manda um refrão. O melhor trecho da minha vida É, moçada, essa música busca aquele sentimento lá no fundo do coração, aquele sentimento, assim, que arrepia. É, não, é... Essa música, realmente, sou muito fã dela, melhor trecho. E é isso, né, cara? Às vezes a gente tem coisas muito boas acontecendo na nossa vida, né? A gente nem se dá conta. Só vai ver depois. E essa música, assim, na época, lembro que a gente fez um trabalho na rádio com ela, ela andou super bem, no YouTube. E as pessoas vinham me falar, ô, eu ouvi a sua música e me lembrei de outra... Que seria uma música romântica, né? Que fala de um relacionamento. E as pessoas falavam pra mim que, pô, eu ouço ela e lembro de outra pessoa que já não tá mais aqui, tá ligado? Então, pra mim, falavam, caramba, que bom que você sentiu isso, né? Então, cada um interpreta a música do jeito que quiser. E que bom que, de certa forma, ela traz uma saudade, né? Independente do que for. Ela traz uma saudade boa de algo que é bom, né? Que marcou na nossa vida, né? O melhor trecho. Então, eu fiquei realmente muito, muito feliz por ter gravado essa música, composição lá do Messias, meus amigos. E ela é muito especial pra mim. Como que essa música chegou até você, Júnior? Então, eu tava em Goiânia, eu conheci o Messias, o pessoal, o Alif. E quando eu quis gravar meu DVD, ao vivo de boa, a ideia não era fazer algo assim, tão sofrência, era pra fazer algo até numa vibe um pouco mais positiva, sabe? Com músicas que tivessem esse lado um pouco mais sentimental, ativo, sabe? E aí, quando o Messias falou, ó, cara, saiu essa música aqui, eu acho que é a sua cara, sabe? Melhor trecho. E aí, a gente foi ouvir e falou, caramba, essa música realmente é muito boa. E acabou virando a música do DVD, né? O melhor trecho. DVD, ao vivo de boa, assim, foi a música de trabalho do DVD, né? E ficou... É difícil até expressar, né? Mas ela acabou ganhando um espaço muito grande. Depois que... Eu lembro que na época, acho que até a gente já tava produzindo o DVD, quando ele mostrou. e aí a gente já fez um arranjo e falou, caraca, essa aqui vai ser a a nossa música, né? E ela realmente foi. Tomou todo o espaço aí do DVD. A música é tão boa, na verdade, todas desse DVD é tão boa que teve outras músicas que caminharam sozinho, né? Que obtiveram números, assim, impressionantes que, podemos dizer, caminhou sozinho. Igual a Coração na Janela foi uma música, assim, que caminhou surpreendentemente. né? Sim, não, andou super bem. Todas, né, do DVD, assim, tiveram o seu espaço. E é aquilo que eu te falei, né? O DVD a gente pensou em fazer um repertório realmente fosse a minha cara, sabe? A gente se preocupou em fazer algo que eu me identificasse muito, tanto no cenário, no repertório, tudo, sabe? quem produziu foi o Willi Baldo, ele também conseguiu fazer uma produção muito massa, assim, não consigo imaginar outro tipo de produção nas músicas. A gente participou também de todo esse processo de produção musical, dos arranjos lá com o Lorival. Então, assim, realmente ficou um DVD que dá pra chamar de meu mesmo, sabe? Todas as músicas, né? Porque eu até nem compunha tanto, mas todas as músicas identifico muito e, assim, tenho elas como minhas filhas, né? lá do DVD. E se você pegar, assistir o DVD do início ao fim, todas as músicas, você vê que realmente tem um repertório muito marcante, assim, sabe? Que tem tudo a ver comigo, tudo a ver com o momento ali que a gente fez do DVD, sabe? Aquele acampamento, não ficou um DVD, assim, de sofrência. Eu realmente não queria fazer algo de sofrência, sabe? Eu gosto sertanejo, mas tenho uma certa resistência, assim, eu gosto de ver umas músicas que falam num papo um pouco mais, que não é tão apelativo pra bebida, sabe? Não é muito a minha praia, então eu falei, não, eu quero fazer algo que seja um pouco mais positivo, né? Coração na Janela, que são músicas que falam mais de românticas, né? Mais nesse estilo. E acabou que no final deu super certo, foi um DVD super aceito, a melhor trecho também, uma música que andou muito bem nas rádios, na internet. Então, assim, deu certo o trabalho, sabe? Tô muito feliz aí com todo o resultado que o DVD trouxe pra gente. Aproveitando e falando de cenário, que você falou desse cenário lindo, desse DVD ao vivo e de boa, como que surgiu essa ideia desse cenário? Então, cara, foi lá em Goiânia, eu sempre gostei muito desse estilo, sabe? Meio que acampamento, praia, mar, sempre gostei muito disso. E na época, o nosso sócio, Flanny, quem dirigiu também o DVD, ele já tinha essa ideia de fazer algo assim, sabe? Nesse estilo. Então, na época, a gente só adequou, né? A gente falou, ao invés de a gente montar um palco pra fazer um DVD, o que a gente não faz todo mundo ali ao redor de uma fogueira? Sentado, fazendo um som como se fosse algo acampamento mesmo. A gente chamou a galera pra acampar, pegou uns instrumentos e fez um som. Então, é isso, é isso. Bora nessa vibe. E aí que tá, né? Por exemplo, pelo fato das músicas também, eu acho assim, o acampamento é algo feliz, assim, né? Algo que tá saindo da cidade, tá vendo um momento alegre, né? Com os amigos. Então, também não tinha como a gente fazer um acampamento ali, feliz, todo mundo de boa e cantando Sofrense. Né? Como as músicas já vinham nessa outra pegada, então, combinou perfeito, né? E aí a gente deu o rec. Uma coisa encaixou na outra, né? Pois é, pois é. Ô, Júnior, todo artista tem um sonho. Qual é o sonho de Júnior Vila? Cara, é difícil responder, assim, né? O meu futuro tá sempre na próxima música, né? Assim, eu sempre penso na próxima música, mas o meu sonho é o meu que eu já tô vivendo, né? Eu sempre quis viver de música, eu respiro música e hoje isso já é uma realidade, mesmo com a pandemia. Eu tenho aqui o meu espaço, que é a Casa dos Fundos, eu não tenho o meu estúdio. Hoje também tava compondo aqui com os amigos meus. Então, assim, tenho muitos sonhos, né? Claro, espero ganhar muito dinheiro, né? Espero ganhar muito, conhecer muitos lugares. Mas, assim, o principal deles era viver de música, era fazer música e hoje, graças a Deus, eu tô conseguindo fazer isso. então, o resto agora acho que é só correr atrás, né? O principal já tô, já tô nele, né? Já tô fazendo música, vendo de música e isso não tem preço que pague. Maravilhoso demais. Aproveitando, falando de coração nas janelas, pode mandar um pedaço dela pra gente? Opa, vamos lá. Vamos lá. Se ela não vier, eu vou Eu tô de mala pronta pra buscar o meu amor Mas se ela me disser Espera Meu coração já tá faz tempo na janela Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vem cá, menina Devolver a minha paz Ai, ai Ai, ai, ai Vem cá, menina Devolver a minha paz Essa sim é um Choquezinho, pé de serra Coração na janela Essa daí tem um aconchego assim Não tem vontade de dançar, né? Não, é demais, né? Choquezinho, triângulozinho Ô, Júnior, você tem sido um dos principais nomes de promessas do mercado sertanejo Como é pra você ter essa responsabilidade toda? Cara, eu acho bom, né? Que as pessoas veem isso, né? Assim, que, pô, Eu vejo que tem muitos artistas aí que já estão há 10 anos lutando, batalhando, né? E eu sou jovem, tô com 22 anos E olhando, assim, por tudo que eu também já conquistei, né? Nesse curto período de tempo Eu fico muito feliz com a minha trajetória E fico muito contente que Que eu tenho esse título, né? De, opa, são a promessa aí do sertanejo E Almejo muito, né? Ter uma realidade, assim, de Quando a gente voltar Fazer show pra caramba A gente tá trabalhando muito nisso, né? Esperando Não vendo a hora De que tudo isso acabe, né? Essa pandemia acabe E é aquilo que eu te falei, né? Bem que eu não vejo isso também como trabalho, né? Eu gosto muito de mexer com música, então É algo que pra mim não é Não exige tanto esforço, né? É algo que eu faço, assim, realmente de coração Gosto de estar fazendo E faço isso com amor, né? Então É bom ver que as pessoas reconhecem isso também E falam, pô, caramba, o Minho tá Tá indo bem E tá no caminho, né? E eu fico feliz e vou lutar ainda mais pra isso, né? Produzindo mais música, compondo, gravando A gente também já tá com muitos projetos aí Que vão vir por aí A gente tá esperando, né? Esse momento dar uma melhorada, né? Até pra... Como a gente não sabe quando vai voltar, né? Então a gente vai esperar pra dar uma melhoradinha Pra gente poder dar start aí nesses outros projetos Nesses outros projetos, né? Não vou dar muito spoiler, não, também Pra deixar um suspense no ar, né? É disso que o povo gosta Né? Ô, Júnior, como tem sido esse momento de pandemia pra você? Cara... Complicado pra todo mundo, né? Muito medo de perder pessoas E muito medo Eu, grato a Deus, nunca peguei ainda o corona Já passou perto Várias pessoas, assim, que eu já tive contato De lá de dois dias O cara falou Pô, ó Fiquei mal Fazer o exame Peguei Caramba, então tem que Fazer o exame, né? Pra ver E até hoje sempre deu negativo Aí esses dias Esse dia, não É um tempinho que eu fiz o de sangue, né? Pra ver se eu já tive Contato com o vírus E deu também que eu nunca tive contato E espero passar também dessa, né? Espero Ficar Não pegar também, né? A vacinação tá indo super bem Acredito que Vai ser só mais esse ano E depois a gente vai conseguir Já tá todo mundo Imunizado E E é isso, né? Esperar que Nada de ruim aconteça, né? Nesse Nesse período E torcer, né? Ter fé O que nos resta, né? Ter fé E também deixar uma palavra aí De conforto pra todo mundo Que sofreu com isso, né? Em todas as As questões, né? Tanto financeira Quanto perder alguém Que é importante Isso é muito complicado E Acredito que é só A gente se cuidar também Eu não Eu vejo que realmente É um momento muito complicado Principalmente pra gente Que trabalha com música Mas eu não acho Que a gente tem que voltar Acho que Voltar hoje Seria um erro mesmo Voltar a fazer show Voltar a fazer evento Não é a hora Que a gente tem que pensar Na vida da gente, né? Porque queira ou não Isso é o principal, né? Se A gente ficar ruim Aí Não tem nada que pague, né? Aí a gente Não quer saber de mais nada Mas quer saber de ficar bom Não importa o preço Então Acredito que é isso É ter que esperar mesmo Infelizmente Muita gente tá sofrendo Com esse tempo de espera Mas Acredito que ia ser muito pior Se a gente não Não Deixasse esse tempo, né? Então É esperar mesmo Ter fé Que logo, logo Isso vai passar E ter fé Só isso, né? Esperar Essa tempestade passar E não podemos parar Né? Pois é Enquanto isso A gente vai compondo também Vai fazendo É Tô sempre ativo Aí na rede social Sempre a gente fez Umas lives Lançou música No fim até A gente conseguiu Trabalhar bem legal Na pandemia Fez a live lá com a Gabi Lançou música Teve um crescimento Muito bom Na carreira Durante a pandemia Então também Tem isso, né? É complicado Pra todo mundo Mas também A gente conseguiu Aproveitar Né? Esse momento Assim Mesmo tudo Desabando Tudo sendo complicado A gente conseguiu Fazer um trabalho legal Conseguiu Novas pessoas Conheceram o meu trabalho A gente fez a live Então é Só ter fé Esperar Que logo, logo Quando voltar Vai ser muito melhor, né? Ô Júnior Você tava falando aí De composição E a gente tem visto Que a maioria Das músicas Agora que você Tá lançando Tem uma parceria Sua com outros Compositores O que o público Pode esperar Do Júnior Vila Como compositor Daqui em diante? Cara É difícil Falar, né? É uma pergunta Também muito complexa Mas assim Hoje já tô bem Bem maduro, né? Na composição É algo que Eu faço também Quase diariamente Então Assim Tá saindo Muita música Boa Muita mesmo E assim As pessoas Podem esperar Tem músicas Minhas Que outros artistas Vão gravar E eu acho E eu acho isso Legal também Porque Aí eu consigo Ainda mais Trazer a minha Música Pra uma vibe Minha, né? Sendo composições Fazendo músicas Do jeito que eu gosto Minhas, né? Principalmente Eu acho que isso é Faz uma diferença Muito grande Quando é a Que sai da gente Então Espero que Espero não O que as pessoas Vão esperar É música boa É só isso Música boa Música feita Com coração Com a identidade Júnior Vila, né? Isso aí Ô Júnior Você tava falando aí Que você gravou Com a Gabi Martins A música é coladinha, né? Foi nesse momento De pandemia Durante a sua live Como que surgiu Essa parceria Com a Gabi? Então, cara Foi Como começou O movimento das lives Na pandemia A gente falou Não, vamos fazer Uma live também Vai ser muito bom Assim a gente consegue Até Ter um material De show, né? Assim, gravar um show Como seria O nosso show E a gente pensou Numa pessoa Pra apresentar E aí surgiu A Gabi Martins E A gente perguntou Bom, como a gente Vai fazer uma live Já vai ter uma estrutura Vamos gravar um EP Com algumas músicas Eu já tinha também Já algumas composições Que eu tava ali Afim de gravar Coladinhos É uma delas Que Que era uma composição Que eu fiz Inclusive Foi na semana Que deu a pandemia Assim Que fechou tudo Foi mais ou menos Nesses dias aí Que eu fiz a música E quando mostrei Pra Gabi Ela gostou muito Da música Mandei outras músicas Pra ela Foi Ó Gabi Essas que são Composições minhas Escolhe uma aí Que você Se identificar mais E aí a gente grava E ela aceitou O convite De gravar comigo Nela na live E foi muito massa Ela gostou da música Pra caramba Ali A vibe ficou muito massa Mesmo A gente tava ali Bem entregue Pra música E E foi mais ou menos isso Né A gente conseguiu Fazer algo Bem bacana Assim que eu gostei Mesmo Da música Começar Que a música Traz E também A participação Da Gabi Deu todo Charme Pra música Nossa Deixa um Tanta um pedacinho De lá Pra gente Dar coladinho Opa Vamos lá O meu caminho É bem coladinho É juntinho com o seu Seu amor e o meu O meu caminho É bem coladinho É juntinho com o seu E foi Deus que me deu Larararararara Larararararara E foi Deus Quem me deu O Júnior Agora recentemente Você lançou um projeto Que você tem Trabalhado bastante Que se chama Casa dos Fundos Conta pra gente Como que você Estamos aí Na Casa dos Fundos Mostrando um pouquinho Da Casa dos Fundos Do Júnior Conta pra gente Como que surgiu Essa ideia Desse projeto Então cara Já tinha um tempo Que eu sempre admirei A produção musical Sempre gostei muito De estar em estúdio E aí Até antes Um ano antes Da pandemia Eu até tinha comprado Algumas coisas Pra começar a aprender As coisas necessárias Pra ter um homezinho Um home studio Em casa E aí E aí E aí Fui aprendendo E agora Na pandemia Como aconteceu Tudo isso De parar Tudo Como a gente Estava antes Sempre na correria Viajando bastante Fazendo agenda de rádio Shows E tudo mais Não tinha um tempo Pra gente ficar E aprender algo novo Ali no estúdio Que demanda muito tempo Mesmo Então agora Na pandemia Eu consegui Ter esse tempo De montar aqui Um espaço Pra aprender Que a produção musical É algo bem complexo Então consegui aprender Assim Tive um tempo bom Pra aprender E aí Eu decidi agora Fazer esse projeto A Casa dos Fundos Que é onde Eu mesmo gravo Eu mesmo faço a música Pra estar movimentando Também meu Instagram Tá levando música Pessoal Aí É um projeto Que é Para as redes sociais Mesmo E Andou super bem O pessoal Gostou muito Do formato Das músicas Versões De outros artistas Versões Das minhas músicas E eu fiquei muito feliz Que o pessoal gostou Inclusive Tô aqui Na Casa dos Fundos Aí Tá aqui Meu Estúdio E é isso aí Logo logo O pessoal também Vai conhecer um pouco Mais desse lado Produtor musical Do Junior Vila Também Que logo logo Quero lançar Alguns trabalhos Oficiais mesmo Com a minha produção musical Algo Novo E único Podemos dizer Novo Novo mesmo Como o povo Tem aceitado Esse Seu projeto Pois é até Meio curioso E único Porque é 100% Autoral Tanto a produção A questão do áudio A composição Os instrumentos É 100% seu Sim Eu quem faço tudo Eu quem gravo o vídeo Eu quem gravo o áudio Aqui Gravo os instrumentos Faço adição E a Casa dos Fundos Tem por exemplo Versões De outros Músicas De outros artistas Também Que eu faço Aqui E músicas autorais Que eu fiz a primeira temporada E lancei alguns vídeos E agora Quero dar mais um tempinho E focar um pouco mais No autoral mesmo Quando lancei esse projeto A Casa dos Fundos Era um vídeo por semana Então Também era algo Que é um trabalho Um pouco maior Não é só Como é Gravar um vídeo Colocar o celular Pegar o violão E tocar Você produzir algo Com áudio Melhor Já dá um trabalho A mais Você tem que produzir Os outros instrumentos Também Depois mixar E masterizar Para ficar Do jeito que a pessoa As pessoas já ouvem A música hoje Então Agora deu um time E já estou me programando Para fazer A Casa dos Fundos Já um pouquinho Com um tempinho maior Para me dedicar E fazer mais Músicas autorais Eu consigo estar compondo Também mais Com a galera aqui E E também Arranjando de uma forma Um pouquinho mais tranquila Sem essa pressão de Opa Tem que ter Um vídeo por semana Eu vou pegar um prazo Um pouco maior E fazer algo Com um pouco mais De paciência E pensando Claro Em fazer Melhor Em fazer Música com mais Qualidade E músicas autorais É claro Igual você está falando Que as músicas São autorais Qual é a sua Música favorita Desse projeto Casa dos Fundos Cara É Eu já fiz várias Né É Até das que a gente Gravou Yoga E eu ainda Não soltei uma Que eu vou soltar Daqui a alguns dias Que assim É uma música Que já está pronta E eu quero muito Logo logo Fazer ela Oficial mesmo Sabe Lançar ela Tudo mais Mas vou Mostrar ela Através da Casa dos Fundos Ela já está pronta Ainda não Não lancei Então não vou falar o nome Mas é uma música Deixar um pouco Não vai ter aquele Spoiler Já vou avisar o pessoal Fica aí Que vai ter A Casa dos Fundos Com uma música inédita É uma música Que eu acredito muito É uma música Que tem um potencial Muito grande E eu vou estar Lançando ela Logo daqui a alguns dias Aqui na Casa dos Fundos Então acompanha aí Que está muito massa E logo logo Vocês vão poder Ouvir ela aí Nas plataformas digitais Enfim No Youtube Que é uma música Que eu acredito demais E o start dela Vai ser aqui Na Casa dos Fundos Bacana demais O povo Vai ficar curioso E ficar ligadinho Nas redes sociais Do Junior Vila Que logo logo Tem um lançamento Que promete Isso aí Isso aí Fiquem ligadinhos lá Só de estar Junior Vila Vila 2Ls Em todas as redes sociais Também Plataformas digitais Ô Junior Pra gente finalizar aqui A última pergunta E depois vamos de música O que o público Pode esperar de Junior Vila Pra 2021 E os anos seguintes Cara É Entrega Entrega É música boa Música Com sentimento Música Com Com preocupação De estar fazendo algo Realmente Muito bem feito Com sentimento Espero muitos Muitos shows De verdade Espero muito mesmo Fazer muitos shows Nos próximos anos E é isso Acho que seria isso Música Junior Vila Nos próximos anos Vai ser música Ô Junior Eu até vou Meio que ajudar E vou responder junto Porque aí você Leu o meu pensamento Eu meio que Resumi Essa pergunta Em uma frase Música boa É o que o público Pode esperar de Junior Vila Isso aí Música boa Exatamente Pra gente finalizar aqui Vamos mandar Uma Noite Só Opa Essa aí Uma Noite Só A gente gravou lá Com o Santa Rima Que é a mistura De um rap O refrão dela É mais ou menos assim Ó rapaz E vem pra cá Mais uma vez De novo Aquele esquema Que já tava combinado A gente bola Outro Isso aí É isso aí moçada Junior Vila Deixe suas considerações Finais aí Pro público aí Pô Quero agradecer demais Você aí Gabriel Todo o pessoal aí Também Tá acompanhando a gente Espero muito Que vocês tenham gostado Desse bate-papo E também pedi Pra pessoal Me seguir Nas redes sociais Pra quem quiser Acompanhar meu trabalho Aí nas plataformas digitais No Instagram Só digitar Junior Vila Me segue aí Tem muita coisa boa Vindo por aí E é isso Muito obrigado Gabriel Tamo junto demais Espero logo A gente poder fazer isso Pessoalmente né Se Deus quiser Logo logo A gente se encontra aí Pra muita música Composição E aproveitar os shows Aí da vida Com certeza Com certeza Bom Pra finalizar aqui Eu quero agradecer O pessoal da Márcia Assessoria A Lu Dourada Todo mundo lá Do escritório Muito obrigado Pela Pela parceria Junto aí Com as entrevistas Na TV Os Minhas do Brasil É isso aí moçada Essa foi a nossa Entrevista de hoje Com o cantor Junior Vila Até a próxima Não se esqueça De deixar seu like E se inscrever No nosso canal Valeu gente Tchau 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 Obrigado.